Oi, oi gente, tudo bom? Hoje a gente tá num cenário um pouquinho diferente A gente tá no meu quarto! Que bosta! Não, brincadeira E eu quis mostrar pra vocês Um pouquinho Como é que se diz? Um pouquinho de mim Um pedacinho do meu quartinho Nesse vídeo vocês vão ver Meu cantinho de maquiagem Meus perfumes, meus cremes Perfume, creme E meus acessórios que eu também mostrei no vídeo O vídeo tá super rapidinho Porque eu expliquei super rápido Mostrei as coisas bem Corrida mesmo Mas é só pra vocês verem Espero que vocês gostem do vídeo Eu quis começar pelo espelho Porque Aqui já tem umas coisinhas Pra vocês saberem de mim Né? Isso aqui, eu tenho três coisinhas Penduradas no espelho Cada uma delas representa Uma viagem que eu fiz Não é bem uma viagem É uma lembrança boa Que eu queria Ver elas todo dia Então aqui eu tenho O meu apanhador de sonhos Ele eu comprei Numa viagem pra casa da minha prima Aqui eu tenho essa máscara Ela é Eu usei ela No navio da Energia 97 E eu tenho minha mãozinha do Mickey Que representa a minha viagem pra Disney Bom, eu me maquio todo dia aqui Nesse cantinho Tá? Eu coloco minha cadeira aqui E aqui fica O meu armazém Bom, começando aqui na mesinha do computador Eu tenho esse potinho Que é mais ou menos um vaso Aqui ficam meus pincéis De todas as marcas Tem quem disse Tem MAC Tem Macrylan Tem a Smiley Tem a Cotuz Várias marcas Bom Aqui em cima Eu tenho vários cremes Da Victoria's Secret Porque eu gosto bastante Aqui tem uma luz branca Pra eu mexer no computador de madrugada Aqui tem Um potinho com Algodão Deixa eu virar aqui Ali atrás tem uns potinhos com caneta Minha buraquinha de 15 anos Tem um protetor solar Porque eu passo sempre esse de maquiar Agora eu peguei essa mania de passar E aqui tem a minha famosa caixa de maquiagem Bom Eu dividi ela em duas partes A de cima A de cima É a minha parte favorita Porque eu uso ela Os produtos que estão aqui todos os dias Hummm Bom, eu uso os produtos que estão aqui todos os dias Esse lencinho É pra eu Limpar algum produto que tiver sujo Alguma coisa que caiu Bom, aqui eu tenho BB Cream É... Pincel pra bronzer Apontador Máscara, máscara, máscara Tem corretivo É... Lápis de sobrancelha Jumbo Tem lápis preto Todas essas coisinhas Cotonete E na outra parte Desculpa gente, eu tô doente Tem as coisas que eu não uso muito Eu uso só pra... Quando eu vou sair Beauty Blender Tem a minha base Decolossal Primer Tem... Tem... Máscara É... Esqueci o nome Bom, todas essas coisinhas Vou guardar aqui Bom, praticamente Tudo que eu uso bastante Estão nessas duas... Nessas duas caixinhas Aqui a coisa do meu pai Aqui Esses... Eu tenho alguns perfumes E desodorantes Que eu passo pra ir pra escola Sair Essas coisas É... Aqui tem o Vintage Da Capricho Fantasy Da Britney Spears Capricho E a Gel Dolce Aqui meu desodorante Ali atrás Aqui, ó Eu tenho esse... Essa caneca Que tem alguns lápis De olho Que eu não uso Por isso que fica aqui Capinha de celular Remédio Bom, nessa caixinha aqui Eu tenho alguns brincos De Nova York Eu não uso muito Por isso que fica aqui Nessas três caixinhas Eu tenho... Eu tenho... Coisa de cabelo É... Tesoura Essas coisas Presilha E aqui, nessa caixa Rosa Eu tenho mais maquiagem É que eu não uso também Por isso que fica aqui Capricho Batom 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 Pó Pó Sombra Sombra Essas coisinhas Tem um espelhinho aqui Também Ela fica ali Porque Eu nem pego nela Então Aqui do lado Tem um fone de ouvido Fone de ouvido Meu cofrinho Meu negócio de enrolar cabelo Porque eu não sei enrolar cabelo Com o Bob Aqui em cima Eu tenho Outra caixinha de maquiagem Só que eu não uso Por isso que ela fica aqui em cima Tem batom Máscara Corretivo Pincel Cottonete Brilho Que tá uma bagunça Olha isso Aqui Temos Minha caixinha de acessórios Essa caixinha pequenininha É onde eu guardo tudo Que eu uso no dia a dia Fica aqui meu relógio preferido Outro relógio É... Colar Brinco Pulseira Essas coisinhas Pirsten Que eu tenho de monte Aqui nessa outra caixona Eu tenho outros acessórios Que eu não uso muito Que são relógios Mais relógio Relógio Tudo relógio Tem brinco também Mais relógio Pulseira Essas coisas Aqui embaixo É o meu Minha arma secreta Tudo relacionado A sombra Tá aqui embaixo Então aqui eu tenho Naked The Naked Da Vitar Secret Jasmine Ruby Rose Aqui tem o meu Shampoo não Como que chama Condicionador Tem caixinha de várias coisas Lá atrás tem mais maquiagem Porque tá muito escuro E não dá pra ver Aqui Eu tenho esses lencinhos Pra eu Tirar maquiagem Porque eu gosto E aqui tem outras paletas Que são minhas paletas grandes Todas ficam aqui Grande Pequena Aqui é esmalte Tem vários Smarties Ficam aqui Bom gente É isso Vídeo super rapidinho Só mostrando Minhas coisinhas Espero que vocês Olha o que eu fiz aqui Bom Espero que vocês tenham gostado Esse é o meu cantinho Tá Bom gente É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É Qualquer dúvida Qualquer coisa Comentário Ou opinião Pro próximo vídeo É só postar nos comentários Aqui Ou lá do blog Que eu respondo todos Um beijo Até o próximo vídeo Tchau tchau